Uma jovem de 24 anos é morta brutalmente pelo ex-namorado. Ele teria se escondido no porta-malas do carro, em que ela estava junto com uma amiga. Veja só. Cena de um ataque violento que nunca vai sair da cabeça da Lidiana, que viu a melhor amiga ser brutalmente assassinada pelo ex. Vi ele furioso, furioso, com muita raiva, com muito ódio. Não falava alguma coisa. Eu queria ver ela morta. Não pude fazer nada pela minha amiga. A amiga tentou ajudar a vítima, mas foi jogada para fora do carro, quando o veículo ainda estava em movimento. Ele me jogou para fora do carro. Na hora que eu vi ele, eu já estava tentando reduzir para tentar fazer alguma coisa, mas não teve jeito. Aí, na hora que ele me jogou para fora, o carro já estava quase parando, porque eu já tinha largado o volante para tentar socorrer ela. Então, não teve. A hora que eu caí, na hora que eu voltei, ele estava por cima dela, esfaqueando ela. Ela quase passa mal em frente à delegacia ao falar de Michelle de Paiva, uma jovem que ela considerava como irmã. A jovem foi golpeada 20 vezes pelo ex-companheiro, que não se conformava com o fim da relação. Ele fugiu, saiu correndo para frente. Não sei para onde foi. Começa uma busca pela área rural de Limeira. Durante toda a madrugada, a polícia civil saiu pelas ruas para encontrar Alex Sandro da Silva, autor do feminicídio. O SAMU já tinha comparecido e o médico já tinha constatado o óbito. Apuramos lá no local que o ex-companheiro dela havia cometido o delito. E, a partir daí, promovemos buscas a madrugada inteira a fim de encontrá-lo, mas não obtivemos sucesso. Andamos a cidade toda atrás dele. O homem não foi encontrado pela polícia. Nós não sabemos onde ele se encontra e ele é considerado foragido. Desespero, medo e uma tristeza que aperta o peito. O casal estava separado há cerca de dois meses. Ela deu muitas chances para ele. Ela se queixava para mim que ele era muito ciumento, que ele queria continuar saindo, mas ela não podia. Como o Alex Sandro conhecia o carro da amiga da Michelle, ele sabia que o veículo não estava travando. Ele, então, abriu o porta-malas e ficou aqui, esperando as duas saírem do bar. Quando as jovens entraram no carro, elas não perceberam que ele estava escondido. No caminho, elas foram conversando. Estavam felizes. Michelle tinha ligado para a mãe, para avisar que estava chegando em casa. Quando, de repente, o homem pulou o banco e apareceu já atacando a vítima. Na hora que ela pegou o telefone para fazer a ligação, ele já atacou ela. O telefone caiu, eu acho, não sei dizer. Foi que foi tudo muito rápido. E a mãe dela foi ouvindo tudo o que estava acontecendo. Então, não teve chance de reagir. A mãe da jovem ouviu tudo o que se passou dentro do carro. Ela só pedia minha ajuda. Ela ficava gritando, amiga, me ajuda, amiga, me ajuda. Um detalhe chama a atenção da polícia civil. Antes dele matar a ex-companheira, o homem publicou imagens num aplicativo de mensagens. A primeira dizia, bom dia, hoje devo acabar com tudo. Já que assim, é bem assim. E usou o emoji de duas facas cruzadas. A gente, lógico, a gente já fica com o pé atrás. Pensando, preocupada. Como ontem a gente estava preocupada. Mas a gente não imagina que a pessoa vá chegar a esse ponto. Ela vinha ameaçando, mas parece que a Michelle não acreditava. E aí ela não procurou a polícia para ajudá-la. A amiga da Michelle deixou o carro no estacionamento. E as duas foram para o bar, onde ficaram pelo menos três horas. A suspeita é de que o criminoso tenha seguido as jovens até aqui. Porque elas não postaram fotos em redes sociais e nem avisaram ninguém sobre onde estariam. O acusado, considerado foragido pela polícia, se mostra um homem muito violento. Alexandro já tem passagens pela polícia por ter tentado matar uma outra ex-companheira em 2016. Na primeira vez, ele ateou fogo no carro dela. E na segunda tentativa, ele cortou o cano de freio do veículo para que ela sofresse um acidente. Ele tem passagens pela polícia. Inclusive, em casos de violência doméstica, é importante que as mulheres que se sintam ameaçadas procurem de fato a polícia. Porque até para que haja aí o desestímulo do agressor. Para que casos desses não voltem a se repetir. Nas redes sociais, a comoção foi muito grande. As pessoas estavam inconformadas. Michelle tinha uma filha de três anos com assassino. Se hoje você encontrasse com ele, o que você disse? Ele destruiu a minha vida. A minha vida da filha dele. E de toda a família dela. E de todos os amigos, porque ela tem muitos amigos. Todo mundo amava ela. Está todo mundo revoltado. Está todo mundo sem entender o porquê com ela. Michelle tinha apenas 24 anos. A jovem, de sorriso fácil, era carinhosa, simpática e feliz. Uma jovem dedicada ao trabalho e à família. A vítima tinha muitos sonhos. Que, infelizmente, foram interrompidos pela possessão do ex. Ela tinha começado nesse emprego já fazia três meses. Ia fazer três meses ainda. E ela estava até comentando ontem comigo. Ela falou assim, amiga, eu vou firmar nesse serviço porque eu quero realizar tanto sonho. Eu quero comprar um carro. Eu quero ter uma vida feliz. A gente poder realizar tanta coisa juntas. Esse é o quinto feminicídio que acontece em Limeira. Eu só queria que encontrassem ele mesmo. Encontra ele e que a justiça seja feita para ele. Que ele cumpra todo o tempo que for necessário. Que ele apodreça lá dentro.